E galera, essa é a nossa atualização também da nossa seleção Bola Prata, os jogadores com o maior over, tá galera? Você sempre pede aí pra atualizar as seleções e o vídeo de hoje eu trago aí os melhores jogadores em overais, com overais maiores. Todos os Bola Prata que tem o maior overall aí, uma seleção muito inscrito, tá? Deixa aquele like, se inscreva, compartilha esse vídeo. Bastante gente curte aí fazer seleções Bola Branca, Bola Bronze, Bola Prata e Bola Ouro, tá? Geralmente aí, o rapazado não curte muito online não, porque vocês já sabem, né? Show de bola? Logo para essa vinheta aí galera, vamos embora pro vídeo. Estamos de volta galera, não se esqueça aí de seguir o Barão no Instagram também, no grupo do Facebook e no Twitter, tá galera? É arroba Barão Pés, show de bola? Deixa aquela moral pra nós lá também, beleza? Vamos lá, ó, seleçãozinha aí, ó, eu não renovei os contratos porque eu não tô usando, show de bola? Não tô usando, então eu não renovei. O goleiro com o maior overall é esse Baindin Din aí, ó, o turco Baindir, o turco aí. Muito bom goleiro, alto para Dedéu, ó, 1,98, 22 anos, muito novo, tá? Se fosse para um timezinho aí melhorzinho já estaria vindo destaque aí, um dos goleiros mais bravos do jogo, ó. Como vocês podem ver, muito bom, ó, passando super rápido aqui só para vocês verem, beleza? É o Baindin, o goleiro que vem com o maior overall, overall de 87. Na lateral direita é o Emerson, brasileiro o Emerson aí, se eu não me engano ele está no Real Betis, tá? Muito bom jogador também, 91 de over, o brasileiro aí é Emerson. Cabacá, 92 de over, mais um turco, né? Já são dois turcos nessa seleção. Ba de Achille, ó, aqui você pode interligar, tem o Ba de Achille e tem o Cumbulá também que pega 90, tá? Eu optei pelo Ba de Achille aqui na nossa seleção. Lateral esquerdo é o Indinard, mano, é um nome muito difícil aí, o holandês, pega 90 de over também aí. Ele e o Emerson, acho que eu falei 91 do Emerson, né? 90, beleza? Então os dois laterais são 90 de over. O meio campo é o Itzer, que é 94, eu não tinha uma formação com meio atacante, aí eu coloquei ele no jogo assim, como MLG. Mas como vocês podem ver, tem um vídeo também anterior, passando aqui em cima, quem quiser ver as novas novidades aí da DLC. Chegou jogadores aí, muito top, tá? O card está passando aí em cima. É o Itzer e o Pedri. Todos os dois jogadores, bola prata, é o com maior overall. Os dois jogadores são que tem um overall mais absurdo entre os bola prata. Eu não me lembro de ter vindo algum jogador, bola prata, chegar até esse over aí, beleza? E o meio aqui, o Kamarvigar. O Kamarvigar era 92 e ganhou mais um over e se tornou 93 de overall agora, tá? A ponta aqui é o Davis, 92. Optei pelo Davis, segundo atacante, com maior overall. O Tzodoy aqui na outra ponta, 92 também de over aí o Tzodoy. E centroavante é o Malen, galera. Porém, tem vários centroavantes que pegam 90. Tem o Malen, tem o Boadu, tem o Busto e tem o... Cadê Lodinho, que é o nome dele agora? Fábio Silva, tá? Beleza? E no banco aqui, galera, temos aí o Sakar, 92 de overall, também pega 92. Do lado dele temos o Kamarvigar, outro jogador que pega 92 de over, tá? O centroavante que eu falei aí, o Fábio Silva, que eu botei ele como opção no banco, mas tem mais duas ou três opções também de centroavante que pega 91. Aí vai dar do que a galera curte mais, velocidade, pivô, tal, 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 beleza? Jeremy Doku, o segundo... Nossa reserva na ponta direita. Também temos aí o Anthony, na ponta direita também. Ganhou um over, era 89, subiu para 91, tá? Na DLC anterior, não foi nem nessa, foi na anterior. O Irratarém, outro brabo também aí, 91 de over. E o Tonalha, tá? Galera, esses jogadores aqui são os que têm os maiores overall bola prata. Porém, vocês podem encontrar também outros aí com 91 de over, tá? E 90 de over também. Eu só selecionei os maiores overais mesmo aí, porque a galera curte muito aí jogadores com esses tipos de overais absurdos. Show de bola! Então é isso aí, galera. Peço para deixar o like aí, show de bola. Já estou montando já a seleção bola branca, bola bronze, bola gold para vocês também aí que curte aí, sempre tacam os melhores em cada raridade aí de bola, tá? Deixa aquele likezão, se inscreva, compartilha com geral esse vídeo, galera. Estamos rumo aos 20 mil inscritos aí e eu só tenho que agradecer a todos vocês aí pela moral de sempre. Show de bola! Obrigado pela moral! Vocês são fenomenais! Bom domingão a todos! Fui, galera! Obrigado, galera!